Eu queria perguntar, quais serão as medidas adotadas, coisas mais? Eu queria saber, a política, a proposta, essa seria, né? Eu agradeço, muito obrigada. Viçosa, sempre cheia de valores e de talentos, comunica entrevista, encontra com o pessoal do King Off Street, grupo de dança de rua, isso mesmo? B-Boy Jones aqui, bom dia pra vocês aí. Meus colegas aqui também de grupo, Felipe, Zael, Zanderson, Wendt, formamos o grupo aqui e praticamos dança. A dança é a minha vida, é o que me tira das drogas, graças a Deus, é o que me tira de muita coisa ruim que eu poderia estar fazendo. Vai ter uma performance então do grupo King Off Street, dança de rua em plena praça Silviano Brandão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho